...candidaturas e, portanto, em tese, considerou que houve o uso indevido dos meios de comunicação. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou que o governo isente uma adolescente com deficiência de pagar IPVA e dê desconto também no ICMS do carro. Para o magistrado, mesmo sem a carteira de motorista, a jovem tem, sim, direito aos benefícios. Pela Lei nº 8.989, de 1995, pessoas com deficiência física têm o direito à isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na compra de carros. Na operação de aquisição do automóvel, o ordenamento jurídico prevê isenções para dois impostos, um de competência da União, que é o IPI, e outro de competência dos estados, que é o ICMS. Isso para pagamento à vista. No caso do portador necessitar fazer um financiamento para poder adquirir esse automóvel, ele tem a Lei nº 8.383, de 1991, que traz a isenção para o imposto chamado IOF. Posteriormente, agora não mais na circulação dessa mercadoria, mas em razão da propriedade desse automóvel, incidiria o IPVA, mas a legislação dos estados já vem trazendo isenção também para os portadores de deficiência. Nilza Gomes é presidente fundadora da Associação de Pessoas com Deficiência do DF. Hoje são mais de 11 mil integrantes. A presidente conta que, mesmo com a lei, as dificuldades são muitas para conseguir comprar um carro. Nós temos um grupo muito grande que tem condições de comprar o carro com isenção. Só que não tem essa paciência toda e até mesmo a dificuldade que ele encontra, ele para pelo meio do caminho, não vou desistir, não quero mais. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou que a Secretaria de Estado da Fazenda concedesse isenção do IPVA para uma menina com deficiência. Como ela não tem 18 anos, a Secretaria alegou falta de documentação, principalmente da Carteira Nacional de Habilitação. Para o juiz, o pedido deve ser aceito para amenizar as dificuldades que ela passa, assim como houve isenção do ICMS. A decisão buscou facilitar a mobilidade da autora para que terceiros dirigissem para ela. O advogado comenta que antes a redução só seria possível se o condutor fosse o beneficiado. No caso do IPI e do ICMS, é possível sim que o portador de deficiência indique até três condutores para dirigir. Já não é o caso da legislação do IOF e do IPVA. Nesses dois casos, a legislação ainda restringe, exigindo que o portador seja o condutor do veículo.